Bom dia a todas e todos. Sejam bem-vindos à Crítica Republicana. Crítica Republicana é um programa de divulgação científica, forma parte da resistência contemporânea, por favor deixe seu gostei, e se possível torne-se membro do canal. Hoje temos uma homenagem a uma pessoa que faleceu recentemente e que se trata de uma personalidade de relevância nacional e internacional. Estamos falando do Antônio Augusto Cansado Trindade. Ele foi juiz da Corte Internacional de Justiça, foi um acadêmico, foi consultor do Itamaraty e teve muitos outros cargos ao longo da sua vida acadêmica e profissional. E por esse motivo nós estamos fazendo aqui uma homenagem para esse senhor que foi tão importante. E por tal motivo temos a participação de duas pessoas, dois colegas, que nos conhecemos há muitos anos, que colaboraram, que foram assistentes, que foram orientados, que foram estudantes do professor Augusto Cansado Trindade. Então temos aqui o professor doutor Renato Servini Leão. O Renato é doutor em Direito e Relações Internacionais, e ele também participa no Comitê de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais da ONU, e é professor do CEUVI, um colega de muitos anos, uma trajetória importante, e que foi um colaborador muito próximo do professor Antônio Cansado Trindade. Bom dia, Servini. Tudo bem? Bom dia. Bom dia, meu caro Carlos Domingues. É uma alegria estar aqui consigo e também com o meu querido amigo, o professor Dalmasso Jardim, em uma justa homenagem ao professor Antônio Augusto Cansado Trindade, que é um paradigma do direito internacional público, das relações internacionais e de todos nós. Bom, temos também, então, a participação do Tarciso Dalmasso Jardim. O Tarciso também é um colega de muitos anos, temos quase 20 anos de nos conhecermos. Ele é consultor do Senado Federal e professor do CEUVI também. E também foi uma pessoa que colaborou muito com o professor, o juiz Antônio Augusto Cansado Trindade. Bom dia, Tarciso. Tudo bem? Muito obrigado pelo convite. O professor Cansado Trindade é um ícone para todos nós, não só para o Brasil, mas para o mundo. Cumpriu um papel de extrema relevância no direito internacional, nas relações internacionais como um todo, como o professor Renato Zermini falou. E não há homenagens suficientes para representar o que é o professor Antônio Augusto Cansado Trindade. Vamos tentar aqui dar algumas pistas e fazer uma pequena contribuição. Eu gostaria de comentar com o público que se alguma pessoa tiver alguma pergunta, alguma observação, por favor encaminhe pelo chat. E no momento oportuno nós colocaremos essas perguntas, esses comentários, essas observações à disposição dos palestrantes, que ambos são pessoas conhecedoras da vida e da obra desse senhor que nos deixou lamentavelmente no mês passado, o professor e juiz Antônio Augusto Cansado Trindade. Bom, então, sem mais delongas, vamos iniciar a nossa entrevista. Uma primeira pergunta que eu gostaria de fazer aos senhores é sobre a trajetória acadêmica e profissional de vocês, e como foi que vocês conheceram ou chegaram a ter um contato com essa personalidade que estamos tentando homenagear nessa manhã. Então, o professor Renato Servini, que o senhor nos pode comentar acerca de sua trajetória e sua relação com esse senhor que está sendo homenageado. Bom dia. Obrigado, Carlos. A minha trajetória acadêmica e profissional está umbilicalmente ligada ao professor Antônio Augusto Cansado Trindade. Eu, no início da década de 1990, ingressei nos cursos de Relações Internacionais na Universidade de Brasília durante a manhã e tarde e em Direito no Centro da Universidade de Brasília, SEUB, pela noite. E fazia os dois cursos simultaneamente. O professor Cansado Trindade foi meu professor no curso de Relações Internacionais da Universidade de Brasília da disciplina Proteção Internacional dos Direitos Humanos. Isso foi em 1992, 1993. E aí eu fiquei absolutamente encantado com aquela disciplina, com o professor Cansado, que era um professor diferenciado não só intelectualmente, academicamente, mas também humanisticamente. Ele ministrava suas aulas de maneira potente e com a sua alegria, com a sua humildade, de modo que os direitos humanos calaram ainda mais fundo em consequência dessa metodologia tão acolhedora e calorosa do professor Cansado. E aí, cursando a disciplina, eu fui gostando cada vez mais da área da proteção internacional, porque casava tanto as relações internacionais quanto o direito e outras dimensões das ciências humanas e sociais, como sociologia, antropologia, ciência política, que eu tanto gosto. E aí, me empenhando nos estudos da disciplina, o professor Cansado me convida a ser membro dos revisores do boletim da Revista Brasileira de Direito Internacional, que à época estava sobre sua coordenação. E aí eu me empenhei nessa função também. Depois ele me convida para o seu grupo de estudos, finalmente para ser seu monitor. E aí começamos a construir uma história de confidência acadêmica e pessoal. em 1994, ele é eleito, então, para diretor executivo do Instituto Interamericano de Direitos Humanos, o braço acadêmico da Corte Interamericana de Direitos Humanos de São José da Costa Rica, e também juiz da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Ele se muda para Costa Rica e me faz um honroso convite de acompanhá-lo na função de seu assistente e assessor jurídico. Eu aceitei de maneira muito honrada e contente. Chegando lá, me foi confidenciado também a oficialidade do programa para povos indígenas, etnicidades e direitos humanos, do Instituto Interamericano de Direitos Humanos. E eu fiquei a cargo desse programa desde março de 1995 até março de 1998, quando regresso à Brasília, após a finalização da direção do professor Cansato Trindade. E, voltando à Brasília, eu mergulho no mestrado de Relações Internacionais na Universidade de Brasília sob orientação de tese também do professor Antônio Augusto Cansato Trindade. E aí eu desenvolvo a tese sobre a afirmação dos direitos econômicos, sociais e culturais na construção da Corte Interamericana e na afirmação do Protocolo de São Salvador, que é o Protocolo Facultativo à Convenção Americana sobre Direitos Humanos, em matéria de direitos econômicos, sociais e culturais. À época, também, em conjunto com o meu amigo professor Tarcísio Dalmaso, nós tocavamos o Centro de Proteção Internacional de Direitos Humanos, que era uma organização conformada por ex-alunos do Instituto Interamericano de Direitos Humanos. Tanto o professor Tarcísio Dalmaso quanto eu fomos. Eu fiz o curso, o 12º curso, em julho de 1994, uma imersão lá na Costa Rica, e, através desse Centro de Proteção Internacional de Direitos Humanos, nós fizemos várias atividades de formação na normativa internacional de direitos humanos, contribuímos à afirmação das Conferências Nacionais de Direitos Humanos, participamos também de ações e de eventos em prol da afirmação das três grandes vertentes da Proteção Internacional da Pessoa Humana, Direito Internacional dos Conflitos Armados, Direitos Humanos e Direito Internacional dos Refugiados, também à luz dos ensinamentos do professor Cansado Trindade. Em 2004, eu marcho para o doutorado na Europa para um estudo comparado jurisprudencial entre a Corte Interamericana de Direitos Humanos e a Corte Europeia de Direitos Humanos, também em matéria de direitos econômicos, sociais e culturais. Estive como orientador principal o professor Ramiro Brotons e o professor José Antônio Pastor Riudreiro, presidente da Corte Europeia de Direitos Humanos. E meu coorientador também foi o professor Cansado Trindade, que era presidente da Corte Interamericana de Direitos Humanos. De modo que, tanto na graduação, pós-graduação, mestrado e doutorado, o professor Cansado Trindade foi meu orientador em todas essas etapas. E aí fui, mergulhei em todos os seus ensinamentos, não só nessa caminhada acadêmica, mas também na caminhada profissional. Sempre acompanhando o professor Cansado, isso também marcou a minha vida pessoal de maneira profunda, porque lá na Costa Rica foi onde eu conheci a minha esposa, dali nasceram as minhas filhas, enfim. A minha trajetória com o professor Antônio Augusto Cansado Trindade é uma trajetória de confidencialidade acadêmica, profissional e pessoal. Também, quiçá por isso, tive a honra de, em 2005, coordenar a grandiosa obra em homenagem ao professor Cansado Trindade em seis volumes, com mais de 150 artigos, inclusive do professor Tarcísio Dalmaso, com juristas do mundo inteiro, juízes da Corte Interamericana de Direitos Humanos, Corte Europeia, Corte Internacional de Justiça. Então, a afinidade profissional, acadêmica e também pessoal com o professor Antônio Augusto Cansado Trindade, que marcou muito a minha trajetória. Bom, Tarcísio, você também tem um histórico de relacionamento e de diálogo com o professor Antônio Augusto Cansado Trindade. Eu gostaria que você nos comente, primeiro, sobre sua trajetória acadêmica e profissional e como é que esse homenageado entra na sua vida profissional, na sua vida acadêmica e no seu desempenho atual. Bom, renova o prazer de estar aqui nesse momento com vocês, amigos de longa data, longuíssima data, professor Carlos e professor Renato Zerbini. Eu diria, inclusive, que esse momento aqui é um momento derivado, essa amizade que eu tenho com o professor Renato Zerbini, ela é derivado do nosso ponto em comum com o professor Cansado Trindade. Foi o professor Cansado Trindade que me apresentou o professor Renato Zerbini, sou amigo, portanto, do professor Renato Zerbini, graças ao Cansado Trindade. O Cansado Trindade, eu, enquanto fazia a graduação no Rio Grande do Sul, sou formado em Direito pela Universidade Federal de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, assisti a uma palestra do professor enquanto graduando e me impressionei com a sabedoria, com a profundidade e o carisma e o comprometimento com o humanitarismo que o professor Cansado Trindade exalava. E comecei a mergulhar nos livros. Já tinha me decidido que eu iria rumar em direção ao direito internacional durante a graduação, já. E mergulhei nos livros do professor Cansado Trindade, a começar por sua tese de doutorado sobre esgotamento dos recursos internos, um livro que marcou a bibliografia nacional e marcou até mesmo a sua passagem por Cambridge. Ele fez doutorado em Cambridge, professor Cansado Trindade. E eu decidi, vou fazer mestrado em relações... Vou me formar, vou fazer mestrado em relações internacionais e gostaria muito de ser orientado pelo senhor, enfim, né? E, de fato, eu me formei em julho de 1993. Seis meses após, ou seja, no final de 1993, estava eu prestando aqui em Brasília. Era tão tamanho a minha vontade que eu peguei um ônibus lá de Santa Maria, e atravessei o país de ônibus, já que era um projeto pessoal meu, não era um projeto familiar, né? E para fazer o mestrado em relações internacionais na ONB. E isso aconteceu. Eu fui aprovado no mestrado e, em 1994, eu iniciava o mestrado de relações internacionais na Universidade de Brasília sob orientação do professor Antônio Augusto Cansado Trindade. Como o professor Renato Zerbini mencionou, ele se mudou, então, para Costa Rica e me disse, olha, gostaria muito de... Ele era muito generoso, na realidade, né? Com os jovens estudantes. Isso é uma característica dele. Não diz respeito nem a mim, nem ao Zerbini. Isso, ele era de uma generosidade enorme. Ele sempre foi uma pessoa de estatura com grandes cargos na República, né? Já tinha sido consultor jurídico de Itamarty, fora eleito, então, juiz da Corte Interamericana de Direitos Humanos, além de dirigir o Instituto Interamericano de Direitos Humanos na Costa Rica, justamente nesse momento em que eu entro para o mestrado. E ele de uma maneira bastante generosa, tal qual o Zerbini relatou com a vida dele. e inúmeras pessoas poderiam estar aqui relatando o quão generoso era o professor com os jovens acadêmicos, né? Ele disse, olha, seguimos, né? Seguimos aí com a orientação, isso em nada vai atrapalhar a nossa relação acadêmica, ao contrário. Vou conseguir uma bolsa para você fazer o curso de Direitos Humanos na Costa Rica. Foi quando eu fui estudar no Instituto Interamericano de Direitos Humanos na Costa Rica, e foi quando eu conheci o Zerbini, que lá estava assessorando o professor. Foi uma experiência incrível. Nós estávamos no... Lembre-se, no Pós-Guerra Fria, com muitas temáticas relacionadas à justiça de transição. Me aproximei muito de grandes autoridades da América Latina. À época o curso foi incrível. Havia lideranças chilenas. me deparei com o que marcará a minha trajetória, logo eu passo, com o pessoal que estava levando a cabo a Comissão da Verdade em El Salvador. Conheci autoridades como Burgental, o pastor Ridruerro, que o professor Zerbini falou. Fizemos até... Nós fomos até ver uns vulcões juntos lá na América Central, depois, enfim. Então, é um jovem, muito jovem, menino de vinte e pouquinhos anos. Estava lá, já nesse cenário, conhecendo todas essas pessoas. Eduardo Galeano, da Veia Zabesta da América Latina. Tudo eu conheci. Todas essas pessoas eu conheci com tenridade, graças ao professor Cansado Trindade. e o meu estudo foi sobre o crime do desaparecimento forçado de pessoas. Fiz essa... Fiz a minha tese, né? Ela virou um livro, e o professor Cansado Trindade prefaciou esse livro, que até hoje, eu diria, está atual. Até hoje, apesar de ser publicado ali nos anos 90, ainda é bastante atual. Veja o poder dessa orientação do professor que está no Cansado Trindade. Depois, eu acabei, por essas conexões todas, indo muito jovem, dar aula por cooperação em El Salvador, em 99... Concluí o mestrado, fui dar aula em El Salvador, em 1997, em todo o esforço de reconstrução daquele país, após o conflito interno. E, um pouco distinto da trajetória do professor Zerbini, eu me dediquei mais, posteriormente, a outra vertente da proteção dos direitos humanos, da proteção internacional da pessoa humana, foi o direito internacional humanitário. Me deparei justamente sobre essa confluência com o conflito armado, a garantia da proteção da pessoa humana, enfim, e limitações de uso de armas. E acabei me vinculando ao Comitê Internacional da Cruz Vermelha. Isso tudo graças à enorme rede de conexões que me foi apresentado muito novo. Eram pessoas realmente... eram os principais expoentes dos direitos humanos, do direito internacional humanitário que conviviam com o professor Antônio Augusto Cantar, de trindade. Então, depois de El Salvador, eu virei consultor jurídico do Comitê Internacional da Cruz Vermelha. Isso me marca até hoje. eu... Claro, depois, nos anos 90, eu fui aprovado no concurso para ser consultor de direito internacional do Senado Federal. Inclusive, passei a ser colega da ex-esposa, a mãe dos filhos, do professor Cansado Trindade. Então, na realidade, o Cansado Trindade não se orientava, ele fazia com que nos tornássemos amigos, né? Então, sou amigo do professor Cansado Trindade também, dos filhos, enfim, da esposa. A esposa, a Carmela Colombiana, eu cheguei a fazer cadeiras com a esposa do professor Cansado Trindade no mestrado. Então, também tive relacionamento, enfim, então, era uma... E até hoje eu tenho esse relacionamento, esse... esse elo com o Comitê Internacional da Cruz Vermelha, eu sou... Faço parte do... Do comitê, tenho um honroso posto de ser do comitê editorial da revista em Genebra, do Comitê Internacional da Cruz Vermelha, né? Eu sou... Sou do board editorial do... Da revista do Comitê Internacional da Cruz Vermelha, o que é uma... Uma grande honraria, porque é uma eleição, né? Estou eleito até 2025, sou o único brasileiro a estar nesse posto e sou o terceiro brasileiro a estar lá. Lhe perguntaria, Carlos, quem... Quem... foi antes de mim do conselho... Do conselho editorial da revista do Comitê Internacional da Cruz Vermelha? Primeiro, o professor Antônio Augusto Cansado Trindade e depois o Paulo Sérgio. O Paulo Sérgio Vieira também foi... Então, só nós três ocupamos esse... Esse carro, mas vejam como é sempre indo na... na esteira, né? Dos caminhos do professor Antônio Augusto Cansado Trindade. Me envolvi também muito cedo, através dessas conexões todas, nesses anos 90. Os anos 90, o outro... outro intelectual brasileiro que faleceu recentemente, o Língred Alves, falava, e era também, do relacionamento do professor Cansado Trindade, falava que a década de 90 foi a década das conferências, né? Intitulou a década de 90 com a década de 90. De fato, havia um certo entusiasmo na década de 90 a respeito das relações internacionais, porque foi um sucedâneo de grandes conferências, de temáticas. Aqui no Brasil, o meu sucedinho, em 92, a Conferência do Meio Ambiente, e nós éramos envolvidos nessas conferências todas, o professor era entusiasta dessas conferências, Conferência Divina de Direitos Humanos, enfim, e eu acabei nessa... sendo envolvido nas negociações a partir de 96 do estabelecimento da Corte Penal Internacional. Eu era muito novo, era muito novo, e estava... participei da criação do Tribunal Penal Internacional. Estive em Roma, como observador internacional das organizações não governamentais, ao qual fui apresentado, acabei sendo vinculado a elas e fui observador em Roma da criação do Tribunal Penal Internacional. E antes das conferências precedentes, tudo com 20 e tantos anos, eu participei de tudo isso. Depois de Roma, eu participei de todas as reuniões em Nova Iorque que formaram o que seria o Código Penal e o Código Processual Penal. Nós chamamos o Código Penal de elementos dos crimes, e o outro de regras de procedimento e prova, mas, em TES, seria o Código Penal e o Código Processo Penal. Nós negociamos até 2002, indo a Nova Iorque até 2002. E isso realmente marcou a minha trajetória, tanto é que, em 2010, quando teve a revisão de Kampala para definir o crime de agressão, que está bem em evidência por conta de Rússia e Ucrânia, eu já era da delegação oficial brasileira, já tinha crescido, já tinha crescido e não era mais observador de ONG, eu era da delegação oficial brasileira para definir em Kampala ou Ganda o crime de agressão. Mas, como eu não sou ingrato, é claro que nós seguimos pelas próprias pernas e braços e mente, mas eu tenho uma gratidão enorme ao professor Cansado Trindade e uma gratidão não só por apresentar esse mundo, ele, por exemplo, sobre a corte, a generosidade dele não acabou, no meio dessas, depois de Roma, eu tinha feito as minhas conexões já, já tinha crescido, enfim, e consegui, junto com um professor mexicano, organizar uma obra que foi bem pioneira, porque deu a opinião da América Latina sobre a corte penal internacional, essa obra foi publicada pela editora, uma grande editora mexicana, Porrua, e quem prefaciou, gentilmente, o professor Antônio Augusto Cansado Trindade, prefaciou esse livro, foi publicado no México já nos anos 2000, então, ele não só dava esse impulso, como acompanhava de uma maneira ou outra a vida profissional desses seus amigos e, eu diria, sou, de fato, um discípulo mesmo das ideias. Então, a principal contribuição do, assim, o que mais marcou, evidentemente, desde o início, desde a primeira palestra que eu estudei quando fazia a graduação, era, na realidade, as teses, o posicionamento jurídico do professor, que ele era um posicionamento muito diferente dos demais posicionamentos a respeito do direito internacional, público. Todos os doutrinadores que liam, estavam muito centrados na figura do Estado, e ele não. Toda a doutrina do professor Antônio Augusto Cansado Trindade está centrada no ser humano e na humanidade. Então, é um ponto de partida essencial que marcou toda a minha vida profissional, acadêmica, para além da pessoal, que tínhamos de amizade com o professor Antônio Augusto Cansado Trindade. Esse é o nosso ponto de partida, o que, evidentemente, o nosso ponto de chegada é alterado em relação aos demais que tem que parte da análise do direito internacional e das relações internacionais da soberania dos Estados, enfim, dos interesses estatais. Então, realmente, é uma figura marcante para o professor Antônio Augusto Cansado Trindade. Bom, vamos imediatamente para a segunda pergunta da nossa entrevista, que é justamente, Tarciso, dar continuidade a isso que você está mencionando, a vida e especialmente a obra, a obra acadêmica, a obra jurídica, a obra profissional desse senhor chamado Antônio Augusto Cansado Trindade. O que você, Tarciso, nos pode comentar sobre isso que você estava mencionando agora há pouco, quais são as ideias, as propostas, as práticas que você acha mais importantes na vida e na obra desse senhor que está sendo homenageado em crítica republicana, Antônio Augusto Cansado Trindade? Bem, eu, falar do professor Antônio Augusto Cansado Trindade é um misto de falar sobre a extrema qualidade do ponto de vista de pesquisa acadêmica do professor Antônio Augusto Cansado Trindade, ele era de um conhecimento bibliográfico fantástico, igualmente, não só circunscrito à área do direito internacional, mas também às relações internacionais e à literatura, com frequência citava obras literárias nos seus textos acadêmicos. Então, ele tinha esse vastíssimo conhecimento e a forma dele escrever era realmente impressionante, ler suas notas de rodapé era realmente impressionante. Então, ele é um acadêmico formado em Cambridge, ele é um acadêmico de alta escala, reconhecido no mundo, eu, pessoalmente, já fui em lançamento de livros dele no exterior, ele era considerado realmente um superestardo do direito internacional, eu não gostaria dessa palavra que estou falando aqui, mas do direito internacional, e havia uma mistura para falar da obra dele, porque ele teorizava, mas ele ocupou também cargos importantes na história da vida dele, como consultor jurídico do Itamaraty, juiz da Corte Interamericana de Direitos Humanos, juiz da Corte Internacional de Justiça, membro do Instituto Internacional de Direito Internacional, centenário, lá da AIA, dos fundadores, dos humanistas fundadores, então ele ocupava cargos importantes, no Instituto Interamericano de Direitos Humanos, como nós já referimos, ele foi diretor, enfim, ele ocupava cargos importantes, e ele levava aquela teoria dele, levou a teoria dele para essa prática, e qual é a teoria dele? A teoria dele, como eu estava falando, é centrada no ser humano, o ser humano como sujeito, o indivíduo, como sujeito de direito internacional, então ele se preocupou em viabilizar do ponto de vista processual o acesso à justiça do indivíduo, isso na teoria, nos livros dele, mas também na prática, enquanto exercia, por exemplo, a presidência da corte intermecânica de Direitos Humanos, e também tem uma importante teoria de transformar o que havia de mais caro, e isso ele teorizou nos livros dele, partia lá dos fundadores do direito internacional, escola de Salamanca, etc., identificando sempre naqueles doutrinadores que o objetivo do direito internacional não era aquilo que depois foi transformado de defender interesses estatais, sempre foi, a raiz do direito internacional sempre foi, estava um pouco esquecida, o ser humano, e dali foram criadas normas imperativas, foram criadas normas imperativas, e os cogens, sobre a qual não se negocia a obrigação de cumprimento em torno da proteção dos direitos humanos e da paz também, seria um belo comentarista se estivesse aqui, estava lendo o curso da AIA, o curso, aliás, uma honraria, o professor deu o curso geral de direito internacional público na academia da AIA, estava lendo a parte que ele falava sobre a agressão, para ver o perfeito, a paz, ele trazia a paz, que a paz é contribuindo, tanto é que era o direito das gentes, passou a ser chamado direito internacional, mas era o direito das gentes, então, na teoria dele, ele cria esse novo direito com foco no ser humano e jogava isso na sua prática jurídica, então, quando consultou o juízo do Tamarati, teve vários e ler os pareceres deles é realmente um alento e impactou na Constituinte a Constituição Federal Brasileira, o parágrafo segundo do artigo quinto da Constituição Federal Brasileira que aponta que os direitos e liberdades, garantias, enfim, previstos na Constituição Federal não prejudicam, não é excludente em relação àqueles previstos em tratados de direitos humanos, então, os tratados de direitos humanos, ele tem uma relevância equiparada àqueles direitos que depois até a jurisprudência do Supremo teorizou de que eles estariam superiores às leis federais e inferior à Constituição, mas para o professor alcançado alcançado de direitos tinham que ser equivalentes à Constituição Federal. Na Constituição Americana de Direitos Humanos, não só do ponto de vista processual de acesso às vítimas, ele enfrentou temas árduos em julgamentos relacionados a crimes da ditadura, contra a anistia em relação às graves violações de direitos humanos, o professor tem uma jurisprudência muito farta também, o professor Renato Zerbini, como trabalhou em relação a isso, pode falar, a respeito dos povos indígenas, ele sempre estava favorável, ele tem um entendimento favorável, uma compreensão a esses povos, basta a jurisprudência em relação a isso, a reparação às vítimas, também casos emblemáticos, como de Loiaza Tamayo, reparar em relação ao projeto de vida, então, muito além da ideia de indenização, nós teríamos uma restituição integral, uma restituição integral, teremos que falar de reabilitação de pessoas torturadas, então, ele colocou isso, tudo aquilo que ele teorizava, ele, na verdade, na prática dele, ele implementou, quando foi na corte internacional de justiça, passou o mesmo, ele deu marcantes votos dissidentes, tentando humanizar, defender, defendendo, né, defendendo o, 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 esse direito imperativo, e isso marcou, marcou o direito internacional como um todo e marcou a vida brasileira, a vida institucional brasileira. Recentemente, esse ano, estava, só para citar um exemplo de que não cessa a influência do professor Antônio Augusto Cansatridade, tudo na vida interna como internacional, esse ano mesmo, há importantes decisões do Supremo e do STJ, considerando que as imunidades dos estados perante processos, quando citaram de violação dos direitos humanos, elas deixam de ser absolutas, não é ato de império, então foram julgados recentemente casos de um atentado na época da Segunda Guerra Mundial, são imprescritíveis, veja só, isso é fruto das teses do professor Antônio estava muito cansado, que o pedido de indenização por violação grávida dos direitos humanos são imprescritíveis, um caso de um afundamento de um barco pesqueiro com um submarino alemão nazista na costa brasileira ali em Cabo Frio e o STJ existe, bom, são imprescritíveis, pouco importa, que tem acontecido em 1943 e em relação ao processo contra a Alemanha, pouco importa, porque as imunidades elas deixam de ser, elas são relativizadas quando há uma violação aos direitos humanos. Então vejo um, não cessa a influência do professor Antônio Augusto cansado de ter idade sobre a jurisprudência interna e internacional. Bom, nós ficaríamos aqui amanhã e a tarde inteira falando disso, mas vou passar a palavra e eu tenho certeza que ele tem muito a falar sobre isso. Muito obrigado, Tercício. O Renato Servini, você também conhece a vida e principalmente a obra, a obra acadêmica, a obra jurídica, a obra profissional e também vital, a vida desse homenageado. O que você nos pode comentar dos aspectos talvez mais marcantes, o que mais importante você acha na vida e na obra desse autor, Antônio Augusto cansado de trindade. Eu sei que você inclusive publicou, organizou uma coleção de livros. Durante sua fala, eu vou colocar essa inserção para que você nos comente inclusive como adquirir talvez essa obra. Então, Servini, o que você nos pode comentar acerca da vida e da obra do Antônio Augusto cansado de trindade? A essência de cansado de trindade é a afirmação da dignidade humana no direito internacional público e nas relações internacionais. Conforme o professor Tarcísio já narrou, o professor cansado foi essencial para a construção e edificação das atuais premissas de afirmação do ser humano perante os estados no direito internacional público e nas relações internacionais. Academicamente, tudo se cristaliza com a publicação da sua tese de doutorado que inclusive recebeu o Prêmio IORC da melhor tese de doutorado desenvolvida em Cambridge, o esgotamento dos recursos internos. Aquele momento em que uma vez esgotadas as vias internas, nós os indivíduos podemos recorrer à justiça internacional para ter a nossa dignidade humana resgatada nos órgãos internacionais. Essa foi a tese de doutorado do professor Antônio Augusto Cansado Trindade, que inclusive está publicada pela editora Universidade de Brasília. O esgotamento dos recursos internos, suas duas grandes exceções, a questão da celeridade processual, quando, ainda que não estejam esgotados recursos internos, esses casos demoram muito a serem decididos pelas cortes superiores internas, então, isso envolveria uma vulnerabilidade de dignidade humana, portanto, poderíamos acessar a jurisdição internacional e para proteger risco iminente de violação a essa dignidade. Então, a tese de doutorado do professor Cansado Trindade defendida em Cambridge é um marco importante que depois ele vai levar para a sua função jurisdicional, tanto na Corte Interamericana de Direitos Humanos, quanto na Corte Internacional de Justiça e na Corte Interamericana de Direitos Humanos, enquanto juiz, enquanto presidente, o professor Cansado Trindade sacramenta e abre caminho para oito pontos de direito substantivo que conformam o eixo do exercício da função judicial, não só da Corte Interamericana de Direitos Humanos, porque são eixos que influenciam outros tribunais regionais de direitos humanos, como a Corte Europeia de Direitos Humanos e a Corte Africana de Direitos Humanos e também os órgãos de supervisão de tratados de direitos humanos das Nações Unidas, como esse comitê que tem a honra agora de formar parte, que é o Comitê de Direitos Econômicos, Sociais e Euculturais, como também o Comitê de Direitos Humanos, que supervisiona o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos. E esses eixos nós poderíamos resumir nas bases da responsabilidade internacional do Estado, nos crimes de Estado, responsabilidade internacional agravada e reparações exemplificadoras ou danos punitivos, também a ampliação do conteúdo material do Ius Cogens, conforme o professor Tassido Almaso falava, o conteúdo material e o amplo alcance do direito à vida, o direito à vida, o direito à identidade cultural, especialmente dos povos indígenas, a proteção internacional dos migrantes e o Estado de direito, o repúdio aos tribunais de exceção e, finalmente, desde a perspectiva interamericana, a afirmação dos direitos econômicos, sociais e culturais. E esses assuntos, tratados reiteradamente pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, sustentam esse fenômeno de interação jurisprudencial entre a Corte Interamericana de Direitos Humanos, os outros órgãos internacionais de Direitos Humanos e os próprios órgãos nacionais, conforme o Sr. Tarciso ilustrava aí com a atual jurisprudência das Cortes Superiores Brasileiras. Então, se nós tomarmos em perspectiva essa questão da responsabilidade internacional do Estado, por exemplo, no caso da última Tentação de Cristo, que vai além, a responsabilidade internacional do Estado por falta ou culpa ante circunstâncias agravantes. Aí nós temos, por exemplo, todos os casos resolvidos pela Corte Interamericana de Direitos Humanos sobre massacres efetuados por agentes dos Estados, como os integrantes das forças militares. Também nós temos aquela clara ocorrência de verdadeiros crimes de Estado ante suas planificações. Aí, no mais alto nível dos Estados, premeditações, intencionalidades e perpetrações por agentes dos Estados. E aí, por exemplo, a sentença dos casos Minamar-Cxang de 2003, massacres de Ituango de 2006, Lacantuta de 2006 ilustram essa questão. no que toca a afirmação da proibição absoluta, que seria fruto das normas de Uscógenes, da tortura em toda e qualquer circunstância, seguida da mesma proibição de tratamentos cruéis, inumanos ou degradantes. Aí, nós poderíamos citar as sentenças dos casos Cantaral-Banavi de 2000, Pacaiuara de 2004, entre outras. No caso da vida, entendido muito mais do que tê-la ou deixar de ter, mas a possibilidade de vivê-la com dignidade, o projeto de vida digna. Podemos citar aí a sentença de mérito do paradigmático caso Vilagrã Morales e outros. O primeiro caso de massacre de ministro de rua, que chega a um tribunal regional de direitos humanos, foi contestado Gauter Maltec, mas poderia ter sido contra qualquer um Estado latino-americano, por exemplo. E esse caso, com a sentença de mérito de 1999, ele estabelece uma concepção do direito fundamental à vida que abarca as condições de uma vida digna. E, por isso, o cansado foi o maestro dessa construção. Também, aspectos tão variados como o patrimônio cultural, histórico, religioso, ideológico, político, profissional, social e familiar de uma pessoa que evidenciam o direito fundamental à vida, assume uma ampla dimensão ao considerar o direito à identidade cultural. E, nesse particular, todos os casos envolvendo os povos indígenas, a ancestralidade das terras indígenas, o dever absoluto dos Estados em consultar as comunidades indígenas em qualquer ação sobre as terras indígenas, em consequência da ancestralidade das terras indígenas. E aí, para mencionar alguns exemplos, as sentenças dos casos comunidades indígenas Iaca-Axa de 2005, 2006, Sarrão-Iamaxa de 2006 e irmãs Serrano Cruz de 2005 ilustram. Isso para ficarem algumas sentenças com participação direta do professor Antônio Augusto Cansá Trindade como juiz e presidente da corte. Também questões paradigmáticas como opinião consultiva número 16 de 99 sobre o direito à informação e assistência consular no âmbito das garantias do devido processo legal, junto à opinião consultiva número 18 de 2003 sobre a condição jurídica e os direitos dos migrantes documentados sustentam o ponto afirmando o direito humano fundamental a migrar à luz dos princípios da igualdade e da não discriminação. Também o professor Cansada foi diretamente responsável por patrocinar sentenças que determinam a intangibilidade das garantias judiciais afirmando que a justiça militar sob nenhuma hipótese poderá julgar civis. E aí a sentença da Corte Interamericana de 1997, no caso Loiaza Tamaio, ela atesta isso. E recentemente toda a afirmação dos direitos econômicos, sociais e culturais, através da própria expansão decisória da Corte Interamericana em consequência da Convenção Americana com relação aos direitos econômicos, sociais e culturais, obedece essa lógica do professor Cansado Trindade acerca da indivisibilidade dos direitos humanos, de modo que o professor Cansado foi fundamental nessa evolução jurisprudencial da Corte, que marcou decisões da Corte Europeia de Direitos Humanos, marcou avances nos sistemas de órgãos de tratados de direitos humanos das Nações Unidas, e até mesmo como o professor Tarciso Dalmaso acentuou na jurisprudência atual da Corte Internacional de Justiça. E esse cenário amplo é destacado por inúmeros juristas internacionais do mais alto calibre que estão presentes nessa obra Os Rumos do Direito Internacional e dos Direitos Humanos que você publicita aí, meu caríssimo Carlos Domingues, que é de autoria, é uma obra conjunta de autoria de distintos internacionalistas, juristas e juízes de diferentes tribunais internacionais e membros de órgãos de tratados de direitos humanos. São mais de 130 autores, são mais de sete idiomas que estão aí estampados nessa obra magnâmine em homenagem ao professor Antônio Augusto Cansado Trindade, que, apesar de ser do ano de 2005, ainda traz essa contemporaneidade, uma característica que o professor Cansado tem, ademais de seus escritos perdurarem no tempo, obras como o Direito Internacional e o Mundo em Transformação, do professor Antônio Augusto Cansado Trindade, o Direito das Organizações Internacionais, também de autores do professor Antônio Augusto Cansado Trindade, são obras que ainda continuam muito presentes, de modo que o professor Cansado Trindade tem esse condão, tem essa batuta de fazer com que as suas ideias perdurem, se estendam, no tempo. E os ensinamentos, as lições e as contribuições do professor Antônio Augusto Cansado Trindade para a afirmação da dignidade humana estarão ecoando enquanto a humanidade pulsar. Bom, excelente, já estamos com o tempo avançado, quase estourado, não? E vamos, então, para as considerações finais. E dentro das considerações finais, eu gostaria de um último comentário acerca do legado, não? Do que fica para o futuro, para as novas gerações, assim como Tarciso comentou, que foi uma palestra de estudante universitário que ele enveredou por um caminho, eu acho que o professor Servini também, numa matéria da graduação, que marcou, então, sempre temos professores, não? que nos dão uma luz, eu acho que isso é algo muito importante, então, para concluir, o Servini, o legado, o que fica, e como podemos conhecer melhor, e colocar em prática essas ideias, esse posicionamento, não? Que vai além do direito, vai além simplesmente do, até do acadêmico, às vezes é do pessoal, do republicano, então, como você enxerga o legado do professor? O legado do professor Antônio Augusto Cansado é a afirmação da nossa dignidade, da dignidade humana, em toda e quaisquer circunstâncias, né? Isso é essencial para a nossa convivência, a nossa vivência conjunta em sociedade, para a afirmação do Estado democrático de direito, uma afirmação sobretudo republicana, de um Estado conformado por indivíduos que, ao serem representantes do Estado, carregam consigo essas ideias, os ideais de afirmação da dignidade humana, sobretudo nós, discípulos do professor Antônio Augusto Cansado, nós que fomos alunos, nós que fomos pesquisadores, nós que fomos influenciados por suas aulas, por suas ideias, temos a grande missão de carregar conosco esses legados, tentando fazer com que eles calem no interior das novas gerações, para que as sociedades, tanto a presente como as futuras, levem consigo esse ideal de afirmação da dignidade humana, e uma dignidade com qualidade cidadã, porque estão umbilicalmente conectadas, não é? É o universo conspirando conosco em prol da afirmação da dignidade humana. Meu caríssimo Carlos, querido professor Tarcísio Dalmaso. Muito obrigado, Servini. Tarcísio, como você enxerga o legado do professor António Augusto Cansado Trindade, como você analiza a obra e o futuro, não? Que cenários você nos pode comentar acerca deste campo de direito internacional? E, enfim, após a partida desse homem tão importante, o que fica para as futuras gerações? O professor António Augusto Cansado Trindade, meu ponto de vista foi, independente das relações pessoais que tivemos, foi o principal teórico de direito internacional brasileiro, da história. Caramba! Ele, do meu ponto de vista, a sua obra a coerência da sua obra, a densidade da sua obra, não só em termos quantitativos, porque é impressionante o que esse homem produziu do ponto de vista quantitativo, mas da sua profundidade e originalidade e coerência. Ele não negociava princípios, não negociou princípios. E isso ele enfrentou durante a sua vida profissional também, marcada por votos dissidentes, até convencer a maioria, ou não, ele não se dobrava em relação ao que ele achava fundamental, que é a defesa dos grandes valores, de proteção da dignidade humana, de proteção da paz. Ele está sendo homenageado no mundo inteiro, ele marcou profundamente a identidade de instituições como a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Existe a Corte Interamericana de Direitos Humanos antes e depois do professor Antônio Augusto Cansado de Trindade. Ele ainda tinha muito lamento, eu considero prematura a morte do professor Antônio Augusto Cansado de Trindade, ele era um homem jovem ainda, tinha um mandato, um segundo mandato ainda para cumprir na Corte Internacional de Justiça. É o único brasileiro que foi eleito duas vezes para a Corte Internacional de Justiça. Ele marcou profundamente outras instituições por quais ele não passou, como o professor José Bílio mesmo faz parte desses órgãos de proteção do sistema ONU de Direitos Humanos, enfim, que são profundamente marcados pela obra do professor Antônio Augusto Cansado de Trindade. O Tribunal Europeu de Direitos Humanos começou a aplicar a justprudência derivada dos votos do professor Antônio Augusto Cansado de Trindade lá no sistema interamericano. Ele une os sistemas. Nós estamos falando de legado, o legado do professor Antônio Augusto Cansado de Trindade, um deles é de união de sistemas. Ele não gostava da ideia da fragmentação, ele defendia a união de sistemas, a união do sistema do direito internacional como um todo em torno da ideia de humanidade e de proteção da dignidade humana, a união da proteção internacional dos direitos humanos, que incluía direitos humanos, direitos de atenção humanitária, refugiados e até mesmo uma marcante que se aproximavam muito do direito ambiental também, internacional, com parte dessa proteção internacional dos direitos humanos também, em grande parte. Ele uniu os sistemas de proteção regionais de direitos humanos, a corte europeia, a corte interamericana e o sistema africano e até mesmo um diálogo com os árabes, ele travou. o legado dele é imenso do ponto de vista acadêmico, do ponto de vista profissional, do ponto de vista institucional. Então, nós temos certeza que convivemos com uma pessoa que ainda, cujo legado ainda precisa ser melhor avaliado, tanto no micro, como no macro, tanto no local. Por exemplo, o nosso curso, eu e o professor Zerbini, criamos o curso de Relações Internacionais do SEUB e nós fizemos aquele enquadramento. O que nós poderíamos diferenciar o curso de Relações Internacionais do SEU Universitário e dos demais? Nós nos inspiramos no professor Antônio Augusto em essa trindade. Nós colocamos humanidade, humanismo ali dentro, porque outros estavam mais para o lado do comércio ou para outras práticas, política exterior, e nós colocamos uma identidade para o curso de Relações Internacionais do SEUB a partir das ideias do professor. Então, vamos unir, e o que é a união dali? A união é justamente a economia, a política e o direito unir essas áreas do conhecimento em prol de um foco, que é o ser humano, o bem do ser humano, o bem-estar da humanidade, isso tudo inspirado pelo professor Antônio Augusto Cançado de Trindade. Bom, Crítica Republicana agradece a magnífica homenagem e a excelente participação do professor Renato Servini Ribeiro Leão, Renato é um colega de muitos anos, não? E Tarciso também, Eu conheço vocês mais ou menos na mesma época, lá não se houve, isso é em 2003, não? Há quase 20 anos. E isso? O Servini é doutor em Direito e Relações Internacionais, é membro do Comitê de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais da ONU e professor do SEUV. E o professor Tarciso Dalmasso Jardim, consultor do Senado Federal e também professor do SEUV. Então, Crítica Republicana continuará na próxima semana com novos temas, novos assuntos e novas questões. forte abraço e até a próxima. Até a próxima.